Música Saudações Netwebáticas, beijos pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal do Youtube, eu sou o Netweb e hoje estamos aqui com o Pokémon Duel, o que é que nós vamos fazer neste episódio de Pokémon Duel? Vamos usar os novos packs dourados para conseguir abrir então caixas Eu neste momento também tenho aqui uma caixa, ok, recebi as gemas, também está nice Vamos aqui fechar isto Vamos aqui carregar aqui nesta caixinha Olha, a aplicação Bukyu, ainda está a pensar Está sempre conectada à internet, que é realmente no charme Vamos então abrir a caixa, vai ficar que isto nos traz Era difícil que torne-se a ser uma coisa diferente Ui, o Apsol, não é mau Embora o Apsol tenha um ataque que deixou muito a desechar Mas pronto, vamos aqui à Shop Vamos aqui então aos Boosters E temos aqui 4 packs dourados de um single pack Portanto, vamos usar e vamos abrir Vamos lá ver o que é que isto nos traz, pessoal Vamos lá ver o que é que isto nos é Eu espero que isto seja uma coisa boa Porque basicamente Eu queria mesmo uma coisa boa Vem um gold, vem um gold, atenção Drapion, ok Não é nada de jeito 50 Vamos usar outra again, porque ainda temos 3 bilhetes dourados Fiz, fixe, era um X Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir Vai ser normal, uncommon Uh, Grobile Não é nada mau também Também está fixe Mais 50 de material Também foi fixe Vamos abrir novamente Ainda faltam 2, pessoal Ainda faltam 2 Anda lá, meu Bora, 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 bora Tentacrual Ok, já tinha Porque já tinham E vamos então ao último Ok? Vamos então ao último Não é porque é que isto sai Vou usar aqui um no poder ai que porcaria meu também ainda não tinha mas a verdade é que deixa muito a desejar mas pronto, mais 50 de material obtenido e agora vamos aqui aos decks como vocês podem ver já tinha aqui alguns decks fixos tinha aqui já alguns pokémons porreirinhos agora vamos analisar o que é que nos saiu portanto, se saímos, vou abrir só aqui não interessa então ver o que é que os pokémons trazem portanto, está a Scross Poison de 70 e temos o Nolceus Fang se os pokémons for eliminado mas é um pokémon fraco de ataques vamos aqui ver o Grobile tem um Wind Quick Attack e temos o Leaf Blade de 70 se calhar novamente o Leaf Blade faz mais 50 damage este é um bom pokémon para ter no deck o Tentacruel 80 e o Mirror Code o Mirror Code é proteção e nós podemos fazer aqui uma cena que é juntar os dois Tentacruel que eu tenho depois temos o Struggle Bomb do Weezing e temos também este é fraco este é muito fraquinho vamos fazer aqui uma coisa então e vamos juntar os nossos dois Tentacruel na FUSÃO 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 vamos então fundir aqui os nossos Tentacruel onde é que ele anda? este é o mais forte que eu tenho mais forte... não sei se é mais forte é igual... é igual... primeiro for aqui o Weezing e basicamente vamos fundir aqui então o gajo PAU! aumenta já para nível 2 nível 3 nice temos já 2 pontos onde é que nós vamos meter estes 2 pontos? aqui no 80 exatamente fica aqui então no 80 vai diminuir então os espaços do miss e aumentar aqui o espaço de ataque portanto este foi um vídeo de abertura dos packs dourados vamos já aqui pôr também isto a... a fazer unlock e assim termina então este episódio de Pokémon Duel foi ao mesmo tempo só para abrir os packs dourados espero que tenham gostado não saia assim pokémons muito fixos mas agora vai ele vai dar agenda aqui em alguns combates eu sou NetWeb espero que tenham mesmo gostado deste vídeo se não gostaram deixem um dislike se gostaram deem um like para ajudarem estando aí no feedback comentem subscrevam aí em cima também e o NetWeb is off! e o NetWeb e o NetWeb e o NetWeb